Olha, rapaziada, eu não vou romantizar o momento que o Atlético vivia nas últimas rodadas, não. Esse excesso de empate não é algo pra gente olhar e falar, porra, foda. Não é. Não é mesmo. Eu acho que foi um momento complicado, foi um momento difícil, foi um momento onde a gente ficou muito vulnerável. E eu não quero nem falar que durante todos esses empates, eu acho que os que o Atlético não jogou melhor, o Atlético teve pelo menos 30 minutos bem bons. A minha intenção não é essa. Mas eu acho que a gente entender por que esses empates vinham acontecendo é o nosso papel. Tem parte de incompetência, tem parte de um trabalho novo vindo no meio de uma temporada, mas tem parte do desfalques, né? O Atlético chegou a entrar em campo sem, vamos lá, Bento no gol, sem Kelvin vendido, sem Pedro Henrique na zaga, ah, mas não é um desfalque tão grande, mas é um desfalque. Sem Fernando na lateral esquerda, sem Fernandinho na volância, sem Alex Santana na volância, sem, porra, quem mais? Sem Canóbio convocado, sem Vitor Roque, suspenso ou convocado, sem Christian machucado. A gente está falando basicamente de um time inteiro de desfalques que o Atlético teve nas últimas rodadas, não necessariamente todo mundo junto, mas em alguns momentos, William Bigode, Romulo, mas em alguns momentos o Atlético esteve sem todos esses jogadores. E é um pouco assustador entrar na perspectiva que, mesmo sem peças relevantíssimas no elenco do Atlético, a gente não perdeu. E repito, eu não quero romantizar, mas quando você tem esse número de desfalques e a relevância do desfalques, a gente não está falando que o Thiago Andrade está machucado, que o Cirino estava machucado, que o Matheus Felipe estava machucado, a gente estava falando dos principais jogadores do elenco. Quando esse tipo de coisa acontece, você fica mais frasco, você fica mais vulnerável. E, em muitos momentos, a gente deu porrada na parte física do Atlético, mas por que essa parte física não pode ser também a falta de jogadores no banco de reservas para manter minimamente o nível e, no final das contas, a gente tomava os gols? Entende mais ou menos o que eu estou falando? Então, para mim, a perspectiva positiva que eu vejo desse Atlético nessas últimas 15, 16 rodadas que a gente tem de Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, 15 rodadas, passa muito também pelo fato da gente ter o nacional completo, da gente ter mais peças à disposição do Wesley Carvalho. Vamos pegar o último jogo. O último jogo contra o Flamengo é um grande exemplo. O Atlético, por exemplo, ele começa o jogo com um time ali que não necessariamente tinha desfalcos. Mas olha os jogadores que entraram e contribuíram com a vitória. William Bigode. Passou bom tempo machucado. O William é um absurdo de jogador? Não. Mas é um cara que pode contribuir mais de uma posição, um cara experiente, consegue segurar uma bola. Será que se a gente não tivesse William Bigode, por exemplo, contra o Santos ou contra o Goiás, a gente não poderia ter segurado o resultado? Seria mais uma opção. Entraria fresco. Faria o time ter um pouquinho mais de tranquilidade. E olha que eu vejo cada vez mais o William jogando como um 10. Eu acho que muita gente menospreza a contribuição que o William Bigode pode ter para esse Atlético. Eu acho que o William Bigode pode ajudar legal. Não como 9. Como um cara vindo de trás. Como um... Não vou falar um meia, mas um meia atacante ali. Um cara que flutua bem nas entrelinhas. Sabe? Aí o Alex Santana fez gol ontem. Pô, quantos jogos a gente não sentiu falta de um meio campo? Contra o Santos mesmo. A gente não tinha volante. A gente teve que botar o Canob de volante. Eu não sei se vocês lembram disso. Em outro momento foi o Pablo de volante. Vocês acham que o Alex Santana não fez falta? Será que o Alex Santana contra, sei lá, o Galo não poderia ter... Não sei nem se o Alex entrou contra o Galo. Acho que entrou. Mas contra o Cruzeiro. Não sei. Enfim, algum desses empates. Será que ele não poderia ter nos ajudado? No próprio confronto contra o Bolívar. Os gols espíritas do Alex Santana. O Alex é um desfalque que faz falta, cara. É um desfalque que faz falta. Aí, pô, perder Fernandinho. Perder Vitor Roque. O Rômulo, cara. Muita gente considera o Rômulo um bagre. Pô, o Rômulo entrou e sofreu o pênalti. Ajuda da maneira que dá. É competitivo. Também concordo que eu não seja um puta atacante. Mas é um cara extremamente competitivo. Então, assim, o jogo contra o Flamengo mostrou muito isso. Aí a gente já pensa na próxima rodada contra o Inter na próxima quinta, né? Que a gente pode ter três retornos de Fernandinho, Canobi e Vitor Roque que dão uma outra encorpada. Os gols que o Pablo perdeu ontem, apesar de achar que fez uma partida coletivamente muito consistente, provavelmente o Vitor Roque não perderia. Então, assim, a gente poderia ter construído um placar ainda maior contra o Flamengo assim como a gente pode ter mais poder de fogo contra o Inter. A gente tá falando de um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Jogar sem o Vitor Roque no Atlético é jogar sem o cara que mais aproxima o Atlético do gol. O Atlético perde muito sem essa referência técnica. Fernandinho, pô, é uma enstrola do meio campo de distribuição de jogo, de, pô, pausar, ir pra frente, pra trás. É um cara que, pô, ao lado ali, acho que tem que até ser do Gumoura, mas no lugar do Eric, que podia contribuir muito no momento que o Eric, ele não tá vivendo a sua melhor fase nem na temporada nem vestindo com a camisa do Atlético. Aí você tem Canobi, imagina a possibilidade de botar Canobi de um lado com o Ed do outro, o volume que esses caras eles vão gerar ou poderiam gerar. Então, assim, o Wesley, ele começa a ter mais opções e eu acho que isso vai solidificar mais o trabalho do Wesley. Eu entendo muitas as críticas que chegaram e falavam o trabalho do Wesley é pouco sólido, tem pouca sustentação, tem até alguns méritos, mas não consegue manter os resultados. Mas eu acho que esses caras voltando, pô, cria um clima completamente diferente, cria cenários completamente diferentes. Óbvio, a gente pode tropeçar contra o Inter e perceber que não necessariamente era só isso, mas eu acho que quanto mais jogadores você tiver à disposição, melhor. o Atlético ele saiu de uma perspectiva negativa para uma perspectiva que eu acho que pode ser bem legal. Ganhando de um Inter que está muito mais focado na Libertadores, ganhando de um Coxa que é um dos piores times do campeonato e pontuando contra o Bragantino num confronto direto, nossa briga que já estava sendo pelo G8, pelo menos na nossa cabeça, ela pode voltar a ser pelo G4, sabe? Então, eu espero que esses caras estejam totalmente à disposição para que o Atlético entre o mais forte possível nessas partidas. Ainda tem o case do Christian, né? O Christian é um jogador que está fazendo muita falta ao torcedor do Atlético, se pergunta basicamente todo dia, pergunta aqui no canal basicamente todo dia e o Christian, e o Christian, e o Christian, e cara, assim, o Christian é uma peça que deve voltar só no Clássico, não deve voltar contra o Internacional, assim, é 99% de certeza que o Christian não volta contra o Internacional, mas, para mim, primeiro, o Christian é um dos principais responsáveis por uma certa queda de desempenho do Atlético, apesar de achar que não é uma queda tão acentuada, mas beleza. E segundo, acho que a contribuição que o Christian pode dar, o reforço que o Christian pode ser para esse time do Atlético, para essa reta final de temporada, é absurdo. Então é isso, era um time que vinha jogando bem, não vinha conseguindo os resultados, mas a partir do momento que tem esses caras de volta, pode ter resultado e desempenho. O Atlético tem bom time, o Atlético tem bom treinador, o Atlético tem boa estrutura, ah, Thiago, você está muito empolgado por causa do confronto contra o Flamengo, não estou, eu sempre considerei o trabalho bom, faltavam alguns detalhes, talvez o Atlético, com esses jogadores, ele consiga controlar melhor os detalhes, contra o Flamengo, conseguiu, foi mais eficiente, teve o triplo de aproveitamento de finalização que costuma ter no Campeonato Brasileiro, e é nisso que eu me apego, sabe, é exclusivamente nisso que eu me apego, de boa estrutura tática, boa ideia de jogo, bons jogadores e o elenco à disposição, algo que o A.J. Carvalho ainda não teve, diferente do nosso outro mano lá que a galera gosta de romantizar, valeu pessoal? Tchau.